Falar aqui, tudo 100% com você, no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre um padrão, que na verdade é uma abordagem, uma forma de segmentar o monolito em micro serviços. E é um padrão muito legal, muito diferente, não é todo mundo que conhece, né? Sempre que a gente fala dele, várias pessoas falam, poxa, é a primeira vez que eu ouvi falar nesse padrão. E eu tenho certeza que você vai gostar. Bacana? Então bora pro conteúdo. Arq, caso você ainda não me conheça, há muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani, e este aqui é o seu canal de arquitetura de TI. Se você quer atingir o próximo nível na sua carreira, se tornando um arquiteto na área, este canal foi feito sob medida pra você. Caso você ainda não seja inscrito neste canal, fica o convite pra você fazer isso agora mesmo. Pausa o vídeo e faz a sua inscrição, é só clicar no botãozinho aqui embaixo e ativar o sininho de notificações, porque eu lanço conteúdos como este com uma grande frequência. Então sem mais delongas, bora lá pro conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre esse padrão, Service Per Team. E na verdade, na verdade, pra mim ele não parece muito um padrão, tá? Ele é mais uma abordagem, uma forma de segmentar micro serviços, tá? Assim como o padrão anterior que nós falamos, né? Esse que era mais voltado pra domínio, né? Esse aqui, ele é voltado por times. Então é uma outra forma, uma outra abordagem de segmentar o monolito, né? Em micro serviços, tá? E é bem interessante que ele tem uma visão, uma ótica um pouquinho diferente. Então o Chris Richardson, né? Quando ele propõe esses padrões, ele traz de uma maneira a não ter desculpas, né? Se você trabalha com domínios, use esse padrão pra segmentar o seu monolito e transformar ele em micro serviços, né? Se você é organizado por times ali, né? Usava ali mais ou menos o SOA, de novo já dando aí um spoiler, né? Tinha ali uma visão de segmentação por serviços. Use o service per team, né? Que é o que a gente tá apresentando hoje. Então, assim, sempre há uma maneira ali de fazer uma migração e deixar ali o modelo monolítico, né? Eu boto aspas nisso daí porque... Porque pro Chris Richardson, né? Que eu não vejo, novamente, né? Uma aplicação que é distribuída, por exemplo, como uma aplicação monolítica, né? A gente via aplicações muito quebradas por sinal no passado que eram distribuídas, né? Não era porque ela não trabalhava com micro serviços que ela era monolítica. Mas, bora lá. Qual que é a motivação desse padrão, né? A motivação dele é que a gente conseguir segmentar um monolito, principalmente. Eu tenho um monolito, ou talvez seja uma aplicação nova, tá? Não precisaria ser simplesmente uma decomposição ali do monolito pra uma arquitetura microcomponentizada. Poderia ser também, ah, eu vou nascer microcomponentizado. Tá, eu ofereço serviços. É mais ou menos assim que eu trabalho. Eu vou depois, no final, trazer pra vocês um exemplo mostrando como que seria. Eu já vivenciei um, então é baseado em um case real, né? Essa segmentação por equipe, tá? Mas se você tem ali uma empresa que basicamente oferece serviços, né? Ela oferta serviços, e você tem times pra atender, pra resolver aqueles serviços, acaba sendo um caminho interessante, mesmo que seja um negócio novo, tá? E aí, por trás disso aqui tudo, né? A gente tem aqui a ideia de permitir que as nossas equipes, elas se tornem especialistas nesses serviços, tá? Com uma visão, assim, completa, ampla deles, pra resolver todo tipo de problema, todo tipo de desafio que se tenha, tá bom? E também a ideia aqui é aumentar a eficiência dessas equipes, né? Porque eu tô dando na mão, é seu, o filho é teu. Então, tipo, você ganha autonomia, né? O time ganha autonomia de mexer com o serviço, de operar o serviço, de manter o serviço, de evoluir o serviço. E, ao mesmo tempo, né? Que ele tem essa autonomia toda, é responsável por ele, né? Ele garante também a qualidade, tá? Então, isso eleva bastante. Tanto a qualidade, né? Como também o engajamento das pessoas. Imagina, pô, esse filho aqui é meu. Então, tem que cuidar mais dele. Tem que dar mais atenção, né? Você cria aquele carinho pelo conjunto ali de microserviços, tá? Então, por trás, essa aqui é a grande motivação que a gente tem desse serviço. Bom, pra que serve esse serviço? A gente chegou a falar, né? Mas aí, de uma maneira um pouquinho mais abrangente, a ideia aqui é que a gente tenha times, né? Amplamente responsáveis pelo ciclo de vida completo daqueles serviços, tá? Então, chega a ser uma coisa do tipo assim, eu tenho uma equipe, eu tô falando isso até por experiência própria, que eu já vivi isso, como eu falei, né? Eu tenho uma equipe que é responsável por um universo de serviços. E essa equipe que é responsável por esse universo de serviços, de serviços não microserviços, ou web services, ou qualquer outra coisa que você queira colocar. Não, serviços, imaginem serviços funcionais. Então, eu tenho, por exemplo, uma equipe que ela é responsável por prover, né? Uma função ali, por exemplo, de informações de saldo, tá? Eu dou sempre esse exemplo, né? Que é muito comum. Mas eu tenho, pô, toda a parte de saldo, de apresentação de saldo nos mais diversos tipos de canais, eu sou a minha equipe responsável por prover esse serviço. Talvez tenha outras responsabilidades, mas essa responsabilidade desse serviço de saldo é da minha equipe. Se alguém precisar colocar num ATM, num app, num app de um parceiro, numa página web, ou em qualquer outro lugar, tem que falar comigo. E aí, eu e a minha equipe, aqui no meu time, vamos criar um serviço, ou vamos provisionar um serviço, a gente vai entender, beleza, você precisa do saldo, em que ambiente, é seguro, não é? Eu vou fazer um monte de perguntas ali pra prover esse serviço. E aí, talvez, eu te ofereça ali algum tipo de autenticação, etc., pra te entregar o resultado. Mas aí, é comigo. É como se fosse uma pequena, uma mini empresa. E aqui dentro, eu crio os meus microserviços, e a minha equipe é responsável por isso, por manter, por pensar na infra, por provisionar ali o serviço em produção. Caso tenha algum tipo de problema, é a minha equipe que responde também pela manutenção, evolução dele. Então, é literalmente essa autonomia toda que é dada, né? Parece que eu tô falando aqui de uma metodologia, né? Simplesmente de trabalho. Mas não, é um padrão. A gente tá falando de como que eu segmento micro componentes, microserviços em especial, pro time. Tá bom? Então, a ideia por trás é essa. Eu dou todo esse poder pra minha equipe. Muito parecido com o que a gente ouve, né? Inclusive, os movimentos ágeis, né? Não é que eles são baseados nesses padrões, que eles são mais antigos. Mas quando a gente fala da transformação digital, da adoção de microserviços, etc., tem um casamento muito forte com esse padrão, tá? Começaram a se basear nesse padrão pra fazer até esse tipo de migração. Beleza? Muitas coisas a gente vai falar aqui nesse grupo de estudos. vocês vão ver que foi idealizado lá, não só pelo Chris Richardson, mas até pelo grupo que veio antes, que discutia lá atrás MDA, né? Que era a parte de micro componentizações. Eles discutiam muito isso e depois isso daí foi virando assim uma coisa do tipo, ah, circuit break é um padrão, né? Só que a gente acha que simplesmente ali, ah, é uma forma de garantir que o serviço tá funcionando, tá operando, tá linkado com tudo, né? E se um cai, cai os outros também, eu consigo ter uma cadeia ali de avisos, etc. Mas isso é um padrão. Não depende mais. Tudo bem que a gente coloca ferramentas hoje em dia por trás, assim como API Gateway. Era um padrão também, né? Era uma forma padronizada, né? Um lightweight, SB que a gente colocava era uma ferramenta. Mas o conceito de API Gateway era um padrão. Então, muitas coisas que a gente vê hoje quase como ferramenta e aqui como uma parte de uma metodologia ágil ou de um processo de transformação digital é um padrão. Olha que interessante. Bom, é... E aí vamos falar um pouquinho da recomendação de uso disso aqui. Que aparentemente, né? A gente tem prós e contras, como tudo, né? Então, antes de falar dos prós e contras, recomendações de uso. E aí aqui fazendo um link com a nossa metodologia também, tá? Esse padrão é útil, né? Especialmente quando nós temos uma empresa grande, tá? E uma segmentação em times pequenos. Times ali de cinco pessoas, exagerando sete, tá? Que já não é muito recomendável no caso da adoção desse padrão aqui. O ideal é cinco pessoas ali, tá? Entre três pessoas. no mínimo também menos do que três no time, né? Nem dá pra considerar ali de três a cinco pessoas. Esse é o tamanho ideal aí pro... pra adoção desse padrão, tá bom? Toda a organização da empresa, ela gira aqui, ó, em funções de negócio, tá? Gira em torno de funções de negócio. Ou de capacidades. A gente ouve falar isso em arquitetura corporativa, né? De capabilities, né? Se eu tenho ali isso muito bem mapeado e eu tenho equipes trabalhando dentro daquelas capabilities, eu tenho isso bem organizado, entrego tudo como serviço, é interessante a gente pensar nessa forma aqui de trabalho, tá? Quando a gente vai falando também de microcomponentização, lógico, né? Quando a gente vai falando de outro tipo de arquitetura, não faz sentido a adoção do padrão, logicamente. Beleza? Bom, requisitos arquitetorais que a gente deve considerar para a adoção desse padrão. Se a gente tiver amarelinho ou vermelhinho, né? Ou seja, lá no nível 4 ou 3, os pesos mais altos que a gente tem na nossa metodologia, né? Manutenabilidade, que é a capacidade de manter, evoluir, né? Ajustar a nossa aplicação para mudanças de negócio, tá? E se isso aqui for amarelinho ou vermelho, tá? Na verdade, todos esses requisitos, o ideal é que eles sejam ou amarelo ou vermelhos, tá? Ou amarelos ou vermelhos, esses requisitos aqui. Então, manutenabilidade, integrabilidade, que é a capacidade da nossa aplicação se integrar com outras aplicações ou prover integrações, né? Para o mundo externo, para se conectar à nossa aplicação, tá? Adaptabilidade, esse aqui, tudo bem dele não ser amarelo ou vermelho, mas seria bem interessante ele ser também para você considerar a adoção desse padrão, tá? O que é adaptabilidade? A capacidade da nossa aplicação de se adaptar a mudanças funcionais ou tecnológicas. Ah, eu preciso mudar de cloud, mudar de uma cloud para outra. Isso é adaptabilidade, tá? Eu tenho a capacidade de me adaptar a ambientes de infraestrutura diferente. Talvez a variáveis de segurança diferentes, talvez a negócios diferente. Se a minha aplicação é a white label, tipicamente a adaptabilidade está lá em cima, eu me adapto a novos negócios, a novos clientes, a novos segmentos, talvez, de negócio, tá? Então, adaptabilidade lá em cima também. Disponibilidade, aí é para praticamente, sempre que a gente fala de micro componentes, né? Disponibilidade e escalabilidade são dois requisitos aqui, que normalmente, se eles não são altos, não faz sentido nem você trabalhar com micro componentes. Afinal de contas, a gente sempre fala, né? Micro componentização torna muito mais cara a nossa infraestrutura, né? Para manter, para evoluir. Então, é muito mais caro também a construção, né? Os valores financeiros ali aplicados são mais altos. Então, se não fizer sentido, se eu não precisar de alta disponibilidade ali e de alta escalabilidade, né? Suportar cada vez mais usuários, um volume grande de usuários, não faz tanto sentido assim você micro componentizar, tá? A não ser que você tenha uma equipe muito grande para fazer, ali tem grana, e você tenha um tempo curto de implementação. Aí também a micro componentização ajuda nisso, né? Que ela ajuda a escalar times. Você pode colocar muito mais gente para fazer um sistema, mesmo que ele não seja tão grande, tá? Falando de variáveis arquiteturais, quando a gente tiver aqui um times, né? que tenha uma senoridade média ou alta, tá? Se a senoridade do seu time aqui for baixa, pode fazer? Pode, tá? Mas aí é legal você ter padrões bem fechadinhos ali, toolkits, bibliotecas, scaffolds, arquiteturas de referência, boilerplates ali, tudo prontinho, né? Para você conseguir dar na mão ali do time e ele conseguir fazer de uma maneira padronizada, tá? Não é recomendável esse tipo de arquitetura pela complexidade e pela quantidade de coisas que você precisa se preocupar e pensar, né? De dar numa mão de um time com baixa senoridade, tá? Tem que ter um representante no mínimo aqui com uma senoridade muito alta e que pense nessas coisas, nesses padrões, né? Para que a gente consiga ter êxito e qualidade na implementação, beleza? Bom, aqui também cabe dizer que empresas grandes que tenham vários pequenos times, como a gente falou anteriormente. É um caso interessante também, tá? Eu tenho vários times, cada time ali tem uma grande responsabilidade, aquela famosa organização por squad, né? Mas squads pequenas, beleza? Se tiver squads monstruosas ali, em 15, 20 pessoas lá dentro, já fica um pouquinho complicado você pensar nesse padrão, tá? Ainda porque, imagina, a quantidade de micro serviços que você não vai colocar lá dentro, né? Acaba ficando muita responsabilidade para um time, né? E acaba tendo conflito ali de problemas de comunicação, conflito entre as pessoas, acaba acontecendo muito numa equipe muito grande, tá? Uma equipe menor é mais fácil de gerir, tá? Por isso também a gente fala de micro componentização, né? Tudo micro. Micro times, micro componentização, micro serviços, micro bets, micro databases, micro frontes, micro tudo, né? Então aqui o time também é legal que ele seja pequenininho. Bom, otimização de custos, aqui é interessante que ela seja a longo prazo, ou seja, eu quero fazer bem feito logo de partida, tá? Se não for isso, dá para pensar ali a médio prazo, otimização de custos ou a curto prazo? Até dá, mas é um erro tão grande porque, imagina, a complexidade disso vai ficando cada vez maior. Se a gente não colocou as práticas certas, não tem observabilidade, não tem testabilidade, não tem um monte de coisa aqui, pô, a dificuldade para fazer um simples troubleshooting vai ser muito grande, muito alta, né? A dificuldade para você colocar uma melhoria, integrar, né, aquele componente com todo o seu ecossistema de componentes vai ser muito alta, tá? Então, é legal aqui essa otimização de longo prazo para você pensar em tudo, a documentação das APIs, né, ter bem documentadinha, bonitinha ali, a parte, inclusive usar ali um swagger, alguma coisa assim, né, mas ter isso, ter todo esse zelo com os seus microcomponentes, né, isso é importante, tá? Então, é preciso pensar a longo prazo para que isso não vire depois um monstrinho muito difícil de ser mantido e evoluído, tá? Prioridade da solução, tá? O que é prioridade da solução, né, e que tipo de informação a gente vai ter lá? Na verdade é uma listinha, basicamente com esses itens, acho que tem mais um só aí no meio, que fala, beleza, hiperfoco, né, qual que é o grande objetivo, o que tem que ter na nossa aplicação, ela é orientada a quê? Ela é orientada a qualidade, ela é orientada ao prazo que a gente tem muito curto, ela é orientada a uma otimização de custos, né, específica, então aqui a gente conseguiu colocar o que pode, o que não pode, né, o que não pode, aí pra um caso como esse aqui, tá? A nossa solução é ela ser orientada a entregas rápidas, se eu tenho ali um time to market muito agressivo, é complicado, tá, adotar esse padrão com esse pensamento. Pô, Pizani, por que se eu tenho vários times e um monte de gente entregando serviços rápidos, tá, se você tiver literalmente uma empresa que é difícil ter, tá, que é focada só em entrega de serviços, até que tudo bem, tá, mas se a gente tiver aqui e bota um pouquinho de preocupação, bota uns asteriscos aí nesse ponto, por que? Se, se eu tiver serviços, né, vários serviços, com certeza um precisa falar com o outro e eu preciso de comunicação entre, por exemplo, o meu time e um outro time. E aí imagina, e aí eu já passo um gancho também com o ponto seguinte que seria, imagina que eu não é uma empresa orientada a serviços. Tá, então eu tenho apps, então eu tenho BFFs ali, né, pra entregar pra um front-end, pra uma, que seja web ou que seja um BFF ali pra um app mobile, né, então eu vou ter vários componentes assim e imagina, o meu serviço vai entregar uma funcionalidade pra quem? Pra um desses caras e talvez ele consuma outro e nesse de consumir outro talvez eu precisa pedir e normalmente precisa, né, uma alteração em algum outro serviço, uma versão nova de algum outro microserviço, alguma coisa assim, que não é meu, não é do meu time. Então eu entro numa fila aqui pra pedir alteração em microserviços de outra equipe e talvez ela esteja com demanda lá em cima também, né, em times de TI raramente tem ali ociosidade, né. Você vai chegar lá, pô, tá lotado de atividade do outro time e entra na fila dele. Quando vai ficar pronto? Quando ficar pronto, aí você vai ter que fazer a tua, integrar, testar, né, pra depois entregar isso daí na versão final. Então pra entregas rápidas, que eu tenho realmente um, dois ali, é um pouquinho complicado usar esse padrão, tá? Eu já vi algumas, senti na pele, né, vi na prática isso daqui, não é rápido, principalmente pra uma empresa muito grande, que tem ali suas burocracias de publicação e etc, tá? Outro ponto aqui que não é recomendável, se eu tenho o foco meu é no menor custo possível pra manter e evoluir. Pô, esquece, nem a microcomponentização é pra esse cliente, né, pra essa empresa. Se o meu foco é grana, é economizar ao máximo, esquece, microcomponentização tá errado, né, a minha prioridade é essa, economizar dinheiro, né, pra manter e evoluir a minha aplicação. Não é pra mim, tá? E a mesma coisa se meu foco for economia com infraestrutura, que pode ser também, tá? Acontece, inclusive a gente tem clientes que são assim, que ele precisa ter uma infraestrutura muito barata ali, porque o negócio ele ganha centavos ali em cada transação. E às vezes várias transações são perdidas, então, pro negócio ser viável, a infraestrutura tem que ser muito barata, senão fica inviável o negócio, tá? Então, existem casos e casos, vários assim, e se essa aqui é a prioridade da tua empresa, também não é recomendado nem microcomportização, tá? Novamente. Bom, e o que pode ter? Se a nossa prioridade aqui for experiência com usuário, então, pô, eu quero entregar uma experiência top, eu tô falando aqui de um Waze, um iFood, a coisa mais importante aqui é a opinião de quem tá usando a aplicação. A minha aplicação é orientada a isso, isso é a coisa mais importante de todas pra mim, tá? Ou então, se a coisa mais importante de todas é a qualidade do meu código, tá? E é raro isso, né? Mas acontece, tem empresas que falam, não, não, cara, aqui, código tem que ser perfeito, a coisa mais importante é o nosso código, tá seguindo todos os padrões, tudo bonitinho. Pode ser, tá? Ou a segurança, tá? Se a segurança é a coisa mais importante de todas, né? Também vale a pena, beleza? Isso aqui normalmente bancos, né? Instituições financeiras como um todo normalmente tem segurança como um dos mais altos ou o mais alto, tá? Então, isso aqui, gente, de novo, né? É pra dar um hiperfoco em algumas VAs, né? Essa aqui tende a ser uma VA muito importante, a gente já vai falar disso já. Então, assim, benefícios muito evidentes da adoção desse padrão. A responsabilidade fica muito clara, né? cada funcionalidade pra aquele time. Então, aquele time tem essa responsabilidade, putz, isso aqui é claro, esse serviço é seu. Precisa, como eu falei ali no comecinho, né? Saldo. É com o Pizani ali, é com o time dele. São eles que resolvem, não é outra equipe, é a equipe dele. Então, fica bem clara a responsabilidade daquele time, né? E isso também ajuda a criar serviços mais organizados, mais, com maior qualidade, mais bem segmentados, né? Uma coesão maior, tá? Com um acoplamento menor e maior coesão. Beleza? Bom, outra coisa ligada diretamente a esse cara é a especialização, né? Como a gente já falou também, as equipes tornam-se especialistas naquele negócio, tá? Não só falando dos serviços, né? Que são delas, mas do negócio como um todo, tá? Aquela equipe, putz, é especialista nisso. É top, conhece tudo que precisa, tem autonomia, né? Então, tem responsabilidades claras e tem especialização dos times. Outra coisa, velocidade de entrega. Ops, Pizani, mas você falou ali que, né? Não pode ser aqui, né? Como via a primária aqui, entregas rápidas. Sim, entregas de funcionalidades como um todo, imagina a entrega como um todo de um sistema, de uma solução, de uma aplicação. Agora, entregas mais rápidas de uma funcionalidade daquele time. Isso acaba ficando mais rápido, tá? Porque a especialista de cada time é mais rápido. Agora, quando a gente fala de uma solução, né? O time to market, normalmente ele não é de um pedacinho. Não é da função do saldo, como a gente falou ali. Se for, beleza. Pode ser até que eu tenha alguma coisa assim. eu forneço só serviços específicos, né? O meu negócio aqui, o meu core business é esse. Eu oferecer serviços ali específicos. Mas se eu tenho uma aplicação, eu tenho uma aplicação web, uma aplicação mobile, como eu falei, eu vou ter várias dependências. E essa dependência de um time com outro, com outro, com outro, de se falar, faz com que a gente tenha aí um tempo mais elevado, tá? Uma complexidade maior. Eu tenho dependência da fila do outro time, né? A não ser que eu tenha isso aqui muito bem organizado, um P.O. muito bom ali, que orquestre muito bem com o P.O. da outra área, né? As prioridades. Daí talvez eu tenha um resultado mais rápido. Mas ainda assim, tá? Falando de forma individual é mais rápido, mas falando da solução como um todo, não é não. Bom, outra coisa que a gente tem aqui, isolamento de falhas. Isso aqui realmente é um ponto muito positivo da adoção desse padrão, tá? Por quê? Porque, imagina, se eu tiver um problema específico, essa equipe é especialista nisso. Ela consegue resolver efetivamente, rapidamente, inclusive, o problema aqui dentro. E esse problema, ele aconteceu aqui, no meu conjunto aqui de serviços de saldo. Acabou, não vai acontecer em outro, não é em outro lugar, é aqui. Eu tenho os logs, eu tenho o controle. Então, fica ainda mais isolado os problemas quando eles acontecem. Eu tenho maior, né, isolamento, maior coesão. então fica muito mais fácil de eu tratar também um problema, tá? Inclusive, a chegar na causa raiz dele. Bom, falando dos pontos negativos, os principais problemas. Como a gente já falou anteriormente, né, a comunicação entre as equipes, a coordenação entre as equipes é algo que fica muito mais complexo, é mais difícil de você montar um Lego. Eu preciso de uma solução que envolve vários caras, várias equipes, visores times ali. Bora conversar com todo mundo, alinhar, alinhar a expectativa, de repente fazer um projeto envolvendo todos aqueles times, né, cada um com as suas responsabilidades e prazos para entregar. Se você for conseguir coordenar muito bem isso daí, até pode sair mais rápido, né, todo mundo entregando no prazo ali bonitinho, o que é difícil, tá? Mas, é possível. Bom, duplicação de esforços. Em alguns casos, tá, você vai ter ali algumas funcionalidades que talvez até por não funcionar bem a coordenação aqui, isso aqui é muito comum, tá, é difícil de você em todos os casos conseguir, né, orquestrar legal isso aqui. Vai ter recursos que vão estar duplicados, tá, que, pô, talvez a minha equipe compartilhe um componente de outra equipe e, ou então, sei lá, eu mesmo, meu próprio time tem um serviço de saldo, tem vários serviços de saldo, não é um só, tem vários. Um que é pra BFF, outro que é pra integrações, outro que é pra outra coisa. Então, assim, eu tenho, de certa maneira, duplicidade desses, desses serviços, desses microserviços por necessidade, tá, só que depois eu preciso manter e evoluir todos eles, não dá pra ficar, né, pô, teve uma mudança de tecnologia, uma evolução tecnológica, tem que evoluir em todos, né, eu tenho, é, recursos aqui duplicados e tem algumas vezes que esse recurso duplicado, ele é oriundo de uma outra equipe que precisava daquele serviço de saldo, não quis esperar o meu time aqui pra entregar, fez o dela ali, virou um débito técnico e ficou, virou filho lá da outra equipe, uma coisa que não era pra estar com ela, tá, é, bom, outra coisa que a gente tem aqui, outro ponto negativo, né, inconsistência, tá, diferentes equipes aqui podem ter diferentes abordagens, né, da mesma funcionalidade ali, tá, e inclusive até mesmo do próprio padrão, de como que aplicou o padrão, de como que ela segmentou os serviços, e depois pra fazer essas coisas se falarem, sei lá, usou um protocolo diferente, uma tecnologia diferente, isso pode gerar inconsistências ali de conectividade, tá, vários tipos de inconsistência podem ser geradas aí, o que pode inclusive puxar aqui pra duplicação de serviços, né, duplicação de recursos, de sources, etc, tá, é, e outra coisa que a gente tem aqui como um ponto evidentemente negativo é a dependência, né, não só de equipes, tá, mas, por exemplo, uma funcionalidade, muitas vezes ela vai depender de serviços oriundos de diversos times ali, então isso também é um problema, tá, essas dependências que a gente começa a gerar ali, porque cada, o componente, embora ele seja autônomo, tudo bonitinho, isolado, uma hora ou outra ele vai precisar de recursos de outra equipe, né, de um outro serviço pra poder entregar uma solução, tá, uma funcionalidade maior, que não seja só esse pedacinho aqui, beleza? Esse cenário, ele é baseado em, em algo que eu vivi, tá, e era uma empresa que ela trabalhava com SOA, ela, ela, o core business dela, né, foi todo desenhado, tinha BPMN ali dentro, né, pra fazer o desenho da, da empresa que montou, dos serviços que ficavam ali, sobre cada responsabilidade de cada equipe, então isso daí ajudou a aplicação desse padrão, e é engraçado que na época eu nem sabia que a gente estava aplicando esse padrão, e depois quando a gente avalia o padrão, né, quando eu tive contato com o padrão, falei, putz, a gente aplicou esse padrão e eu não sabia, e talvez isso tenha acontecido com vocês também, né, depois de ver aqui que isso aqui é um padrão, né, a gente começa a sacar, e fala, putz, eu usei esse padrão e não sabia. É, qual que era o core business deles, né, eles eram uma seguradora, e olha que interessante, eles eram um white label, ou seja, eles não tinham, na verdade eles, acho que hoje devem ter, né, mas na época que eu trabalhei lá, eles não tinham operação no Brasil, e só que o negócio deles era muito forte, eles tinham motores ali muito bons de cálculo e tudo mais, e tinha mais de uma companhia brasileira na época que consumia deles, usava os serviços deles ali pra fazer cálculo de seguro, ou só o motor de riscos, tinha mais de uma companhia que consumia deles, eu não sei se hoje eles têm, tá, mas na época eles não tinham. Bom, e aí o que que eles fizeram, né, eles estavam migrando, e aqui tem um caso que é até interessante de contar pra vocês, né, eles estavam migrando de um monolito que eles tinham, era tudo monolítico, né, era um monolitão mesmo, era tudo feito em em AspNet, né, o completo, não era nem o Era Web Forms, não era nem o AspNet MVC, era bem .NET 3.5, se não me falha a memória na época, e já tinha, já tinha AspNet MVC, já tinha um monte de outras coisas nessa época aí, eles estavam querendo, e já tinha microserviço, já existia, né, na verdade, tava mais ou menos no comecinho ali, tinha uns 2, 3 anos que tava no hype ali de microservices já, eles queriam migrar pra algo mais moderno, né, bom, e aí, nesse contexto, o que que funcionou pra esse time, né, é, funcionou a parte da migração gradativa, que eles foram quebrando ali o monolito e transformando, né, eles já tinham web services, era web services SOAP, né, eles foram migrando isso pra REST, né, de uma forma gradativa, e, assim, a adaptação dos times também funcionou legal, que eles já tinham mais ou menos segmentado, só que os times eram grandes, né, eles tavam passando ali por um processo de transformação digital, e a equipe ali que tava fazendo essa transformação digital com eles, era uma empresa terceirizada, né, tava colocando ali, não, a equipe tem que ser menor, os times ali eram de 13, 14 pessoas, era normal ali mais ou menos essa média, de 13, acho que o maior time que tinha lá eram 17 pessoas, mas eram times grandes, né, eles queriam, o pessoal lá, a empresa que tava lá fazendo a transformação digital, falou, não, não, a equipe tem que ser no máximo 7, né, e na briga pra ser menor ainda, ser 5 ali. Bom, é, e o que que não funcionou, né, o que não funcionou, custou muito mais caro do que eles previam, né, quando eles começaram a falar de transformação digital, de microserviços, tal, eles começaram a falar, não, a gente vai economizar, né, vai migrar aqui pra uma infraestrutura, é, talvez o pensamento original era que fosse ficar mais simples, né, mas ficou mais complexo, né, a segmentação dos times ali tinha mais gestão, né, mais gestores, é, começou a gastar mais tempo com planejamento do que antes, então, custou mais caro em todos os sentidos, com infra, com segurança, com equipe, com tudo, é, outra coisa que não ficou dentro do que eles imaginavam, né, alguns projetos, como, por exemplo, o motor de cálculo, putz, os caras, eles microcomponentizaram isso aqui, eles quiseram colocar tudo com coreografia, né, colocar coreografado ali, vários pedacinhos do motor de cálculo, tal, e, e, e o que que acabou acontecendo, né, aquilo ali já dava problemas, tinham alguns probleminhas que aconteciam, naturalmente, já rolava problemas ali, dentro, né, dentro da abordagem natural no monolito, quando mudou pra microcomponente, começou a ter mais problemas ainda, e, e aí uma coisa, né, é, eu descobri nessa época que a microcomponentização faz com que você tenha uma latência maior, consequentemente, o tempo unitário, né, de um cálculo de seguro, por exemplo, um único cálculo, fica levando, ele leva mais tempo no modelo microcomponentizado do que no monolítico, e bota aspas no monolítico de novo, né, porque, quando eu passo por um motor que faz tudo, ele é todo integrado, pô, eu não tenho que chamar, colocar numa fila, um protocolo HTP, esperar a requisição, esperar a resposta do outro, se tiver uma falha, o que que eu faço? Um outro cara pra tratar, trabalhar, cara, é tudo muito segmentado, e tudo tem latência, eu posto na fila, trato, devolvo, vai, volta, tem latência, se eu faço tudo isso dentro de um EZ, dentro de um monolito, né, é mais rápido, tá tudo acontecendo ali pertinho, resposta que deu aqui, teste aqui, teste ali, foi, voltou, é rápido, é online, né, e pro motor, esse era um dos diferenciais que essa empresa tinha, tá, tanto é que tinham empresas de seguro que contratavam ela pra fazer, por exemplo, um cálculo do seguro ou uma avaliação de risco, né, pra ver se realmente valia a pena ou não vender aquela pólice pra aquele cliente, é, então, o negócio deles ali é que eles respondiam rápido, e respondiam rápido porque era monolítico, quando botaram o microcomponentizado, o tempo de resposta foi ficando mais alto, eles conseguiam suportar mais volume de cálculos, né, que já era tranquilo, na verdade, tinha uma disponibilidade muito alta, eles tinham redundância, não era serverless, era stateless, né, já era stateless ali o motor, e atendia, aí quando eles foram pra microcomponentização, gastaram uma grana ferrada com o time ali fazendo o negócio, foi, acho que um ano e meio de migração, e depois que entregou, putz, tentaram, 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 fizeram de tudo pra tentar salvar a solução, mas era inviável, eles voltaram pra versão, original, que era monolítica, em AspNet, e aí depois eles refizeram, né, a solução toda, foram mais uns dois anos, acho, fazendo o negócio de novo, e aí, em uma tecnologia mais moderna, e tudo mais, mas, né, ainda monolítico, né, ainda um componente só, e aí de novo, eu reforço pra vocês, microcomponentização não é pra tudo, até quando a gente fala de uma empresa que, é, foi pra uma linha como essa, né, e adotou esse padrão aqui, essa abordagem, né, pra segmentar o, os seus monolitos ali, ou o seu grande monolito, até pra ela, vai ter uns pedacinhos ali, que vai ser interessante você ter, é, um moedorzinho de cana, né, um carinha que faz, mais rápido, e faz tudo integrado, em um único componente, tá, exemplo, esse aqui, não funcionou, vivi na pele, tá, e a gente tentou de tudo, tudo bem que eu briguei pra gente não colocar esse cara como microcomponente, na época, né, eu mostrei um monte de argumentos ali, mas não teve jeito, foi pra microcomponente, depois a gente teve que voltar atrás, bem, é, vamos lá, aí outra coisa que não funcionou, né, foi a segmentação ali do, dos times, né, que, em alguns casos, é, só cinco pessoas, não deu, né, teve que voltar ali, como vi de esse motor aqui, por exemplo, tinham vários especialistas ali, precisou juntar um pessoal pra, pra fazer, esse motor, é, funcionar na versão nova, né, precisou de uma equipe muito maior, inclusive pelo tempo que se tinha pra implementar, tá, Ark, eu tenho certeza de que este padrão está surpreendendo você, que ele é diferente do que você imaginava, não é verdade? Se for verdade, deixa um like pra mim agora, porque isso ajuda demais, tanto no nosso trabalho, na propagação do nosso trabalho, aqui na plataforma, como também pra nós entendermos que esse tipo de conteúdo faz sentido pra você, então, dá essa força pra gente aí, clica no like, bora lá, vamos continuar o conteúdo. Com base no que a gente falou aqui, né, esse aqui é o desenho, em alto nível, tá, não coloquei todas as caixinhas, mas pra mostrar pra vocês, tangibilizar, né, como que fica, a, aplicação desse padrão, tá, no caso dessa empresa que eu trabalhei, né, que era uma seguradora, a gente tinha, né, ficou desse jeito, né, a gente tinha uma API aqui, que fazia a parte de cálculo, tinha um input, né, de cálculo, então, as empresas, as outras seguradoras, contratavam a gente, e eles usavam essa API pra fazer o cálculo, tá, esse carinha, ele jogava no, passava por um API Gateway, né, e a partir daqui, ele iniciava o cálculo do seguro, e esse carinha aqui, ele não era tão micro serviço assim, tá, ele era um monstrinho aqui, é aquele cara que eu falei pra vocês, que tinham vários micro serviços, é, coreografados, e virou um micro servição, né, não dá nem pra falar que é um micro serviço, é um servição aqui, esse cara, ele chamava um outro serviço, que não era responsabilidade dessa equipe 2 aqui, era responsabilidade de outra equipe, então, tinha um serviço lá que era de motor de riscos, esse aqui também virou um servição, tanto é que, na verdade, a gente até manteve o nome aqui de web service pra ele, né, ele era um web service, que tinha gente que também fazia a requisição de fora, direto pra ele aqui, tá, mas esse serviço que era o principal, né, era o carro-chefe, quando ele era requisitado, começava aqui o cálculo, e ao começar o cálculo, ele já disparava aqui o motor de risco também, então, era meio que em paralelo, tá, enquanto ele tava fazendo o cálculo aqui, o motor de risco tava avaliando o risco, depois vinha a resposta desse cara pra cá, e aí, com o processamento dele, ele via, pô, passou no risco, passou, qual que foi o valor do seguro? Ah, X, tá, daí ele devolvia lá, é, com o valor, né, pro, pro, pra quem pediu, né, e aí esse cara já com tudo já calculado, isso aqui ficava salvo também em memória aqui, né, ficava, tinha um, um cachezinho aqui que era persistido, né, é, pra não ter fraude, problema de vir aqui de fora, falou, ah, eu já tenho o seguro calculado no valor X, ele tinha um ID, na verdade, né, voltava aqui o ID do cálculo pra ele, voltava as informações tal, e tinha o tal do ID do cálculo, era esse ID que era utilizado depois, pra fazer o cadastro da proposta, né, então, aí depois ele ia fazer o cadastro da proposta, ele mandava o ID aqui, esse ID passava por uma validação, pra ver se realmente era, é, aquele valor, se aqueles dados estavam ok, né, e se tivesse tudo 100% ok, ele mandava pra cá, e aí esse carinha aqui fazia o, a parte do cadastro dos dados do, do usuário, então aqui tinha uma parte de CRM, que tinha integração também, várias outras coisas, era uma outra equipe que cuidava, desses serviços de relacionamento com, com o cliente, tá, então tinha uma equipe, tinha um serviço aqui, só pra representar que passava pra cá, que vinha pra cá, né, fora isso daqui, fora esse fluxo aqui, a gente tinha também, ah, colocar numa fila, aí ia pra uma fila, né, aí a gente tinha uma coreografia do outro lado, que tinha a questão ali de envio pro RP, né, é, e também pro, pro, do envio da proposta pro nosso cliente, tá, então tinha um microserviço aqui, que pegava da fila, né, ah, caiu aqui na fila, o seguro feito, com cálculo, tudo bonitinho, esse cara, ele já persistia, mesmo vindo direto, aqui do cálculo do seguro, ele já persistia, né, e se tivesse fechado o negócio, né, se tivesse vindo daqui, na verdade até faltou essa setinha, né, esse cara também postava na fila aqui, falando, ó, fechou o seguro, é, daí a gente mandava a proposta, tá, esse serviço de envio de proposta, ele também fazia, é, FUP ali no cliente, né, caso não tivesse fechado a proposta, tivesse quase fechado, mas não tivesse fechado, era esse equipe 4 aqui, que era responsável por isso também, tinha um betzinho ali, que ficava tentando fazer um FUP ali no cliente, pra ele, é, tentar converter o cliente, tentar fechar a proposta, tá, é, e aqui também tinha o carinha que mandava pro RP, né, depois que fechou a proposta, né, bateu o martelo, ele mandava lá pro, pro RP, fazer o processamento do pagamento, né, e aí depois a gente enviava a proposta, é, aonde eu tô querendo chegar com tudo isso? Percebe que eu tenho uma mecânica, aqui eu tenho uma segmentação, né, aqui eu tenho uma equipe que cuida da parte financeira, né, que tem a parte de processamento de pagamento, que tem aqui, é, a parte de, é lá do envio pro RP, da geração da proposta, do envio da proposta, então eu tenho uma equipe que cuida disso, e aí eu tenho os serviços dela, que é de responsabilidade dela, eu tenho uma outra equipe que cuida dos dados pessoais, né, garantir ali a aderência a uma LGPD, é, a criptografia dos dados, etc, 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 né, essa equipe 3, eu tenho uma outra equipe que, putz, cuida do cálculo do seguro, pô, ela entrega cálculo de seguro, né, então é ela que faz, cuida do input, cuida do processamento do cálculo, e da entrega desse cálculo lá, pro meu usuário final, e eu tenho uma outra equipe que trabalha só com risco, calcula risco, só pra falar gol ou não gol, né, a nossa empresa pode ou não, ou de acordo, ou dar uma nota, né, um rating ali, de risco, pra falar, putz, esse cara aqui tem um risco muito alto, então cobre o seguro, qual que é o preço do seguro? Deixa o olho aí, deixa o olho direito pra gente aí, que tá tudo certo, né, cobra muito caro, porque o risco é muito alto, né, então é isso, esse desenho aqui ilustra bem essa segmentação, né, a gente tem equipes diferentes, com responsabilidades diferentes, e aí eu tenho os componentes aqui, de responsabilidade de cada time, incluindo, API Gateway, é responsabilidade da minha equipe 2, porque é só ela que usa isso aqui, né, ou se ela é a que mais utiliza, também seria dela a responsabilidade, os componentes arquiteturais aqui, eu também tenho que ter alguém que é responsável por ele, tá, cada componente, ela tem um componente que tem um RP aqui, né, tem uma ferramenta de Kiwi, quem que mais utiliza? É a equipe 4, beleza, é dela, tem um Kiwi dela ali, tá, então esse desenho é legal pra isso, mostra ali o mapinha, é, a gente até poderia fazer em MDL, né, só a visão das responsabilidades aqui, colocar uma bolinha dessa daqui, indicando a responsabilidade, né, ou as responsabilidades, né, de cada equipe, e como que elas, é, se conectam, beleza? E agora eu quero saber de você, Arki, você já tinha ouvido falar nesse padrão, já tinha utilizado ele de uma forma ou de outra, talvez de uma maneira indireta, né, alguém ali que ouviu falar e tentou aplicar sem falar do padrão, agora você sabe que é um padrão, me conta aqui nos comentários, se esse padrão é uma novidade pra você, ou não, bacana? E eu espero que esse conteúdo tenha agregado muito valor pra você, Arki, eu vou ficando por aqui, um super abraço, até a próxima! E aí